Mais uma informação, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha divulgou um comunicado na manhã deste domingo, alertando contra viagens para Israel e o Oriente Médio. O governo alemão teme uma escalada nos conflitos. E quem vai trazer pra gente mais detalhes sobre isso, ao vivo, direto da Alemanha, é ele, nosso correspondente, Luca Bassani. Luca, como é que a Alemanha tem se posicionado em relação ao conflito? E quais os detalhes dessa recomendação para que não sejam feitas viagens a Israel? Bem-vindo, Luca. Boa tarde pra você. Bom dia a você, Vitor, a Soraya e todos que nos acompanham nessa cobertura histórica neste domingo de manhã. Nós vemos que aqui na Alemanha o Ministério das Relações Exteriores emitiu, então, uma nota e um comunicado oficial pedindo para que os cidadãos alemães não sigam em direção à região do conflito. Não viajem a Israel, não viajem também ao Líbano e também aos territórios palestinos. Há algum tempo, a faixa de Gaza e o sul do Líbano já estavam incluídos nessas zonas de risco, mas com a escalada da violência, e isso está escrito no comunicado, o governo aconselha os seus cidadãos a cancelarem as suas viagens e também recomenda a todos aqueles que se encontram na região que procurem as autoridades alemães ou até mesmo tentem por sua própria conta sair de Israel. Lembrando que apesar de todo esse conflito, de todos esses mísseis e de toda a escalada da violência, nós vemos que o aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv continua funcionando com voos esporádicos e essa tem sido uma maneira de muitos cidadãos europeus retornarem à Europa. Ao mesmo tempo, o governo da Alemanha também está fazendo voos de repatriação, esses que não são gratuitos aqui, custam na faixa de 300 euros, mais ou menos 1.500 reais, por conta dos custos operacionais, segundo o que o próprio ministério divulgou, e estão tentando repatriar o maior número de alemães possível, só que essa quantidade é muito grande. Se nós pegarmos o exemplo do Brasil, que são cerca de 2.500 que se comunicaram com o Itamaraty durante as últimas semanas, aqui na Alemanha já eram mais de 4.000 cidadãos alemães buscando uma maneira de retornar ao país. Realmente, este alerta foi emitido também por outros países que desaconselham fortemente a viagem para essa região, considerando a possibilidade da escalada da violência dentro do território ou até mesmo o espalhamento deste conflito para outros países da região, o que poderia transformar a situação de repatriação ainda mais complexa, ainda mais difícil. A gente vai continuar acompanhando as imagens que vêm de Gaza durante esta manhã de domingo, são extremamente fortes, com os caminhos para que os civis deixem o norte da faixa de Gaza em direção ao sul também bombardeados, muitos deles não sabem para onde ir. A fronteira com o Egito não foi aberta até o presente momento, apenas para cidadãos estrangeiros, mas mesmo os estrangeiros não têm conseguido a permissão tanto de Israel, quanto do Hamas, quanto do Egito para deixar essa região de guerra. Lembrando que também nós da Jovem Pan estamos monitorando a situação dos brasileiros que estão na cidade de Han Yunis, no sul da faixa de Gaza, e esperam a autorização para seguir para a fronteira e ir ao Egito. É uma situação extremamente complexa, a gente vê que durante essa semana de cobertura muito se desenrolou e muitos temem que essa violência e que essa guerra de fato possa trazer outros agentes de outros países, causando ainda mais destruição e ainda mais morte da população civil que é sempre inocente dentro deste conflito. Perfeito, Luca. E daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai acionar a nossa equipe de reportagem em Brasília para trazer mais informações justamente sobre a situação desses brasileiros que você mencionou que estão presos na fronteira com o Egito. Daqui a pouquinho tem atualizações sobre isso. Obrigado, Luca Bassani, pelas informações. A gente volta a conversar ao longo do Jornal da Manhã de hoje. Até mais tarde, Luca. Bom trabalho por aí. Agora, José Maria Trindade. Essa é uma outra frente, né, Zé? Em que a gente vai ver também impactos econômicos da guerra. Israel é um país que tem uma atividade de turismo muito forte. Todo mundo que vai para Israel sempre elogia, diz que é um país a ser visitado. Eu, infelizmente, nunca tive o privilégio de ir para Israel. Não sei se você já foi, Zé, mas todo mundo que passa por lá diz que é um país com muita tecnologia, muito moderno, é a única democracia da região, um país livre para mulheres, para as pessoas LGBT, QIA+, enfim. Um país com muitas características positivas, com o mercado de trabalho para os estrangeiros, aberto a quem vem de fora do país, e que agora vai sofrer também com esses impactos, né, das restrições que vão passar a haver naturalmente, com esse impacto que vai haver também no turismo e nas atividades econômicas do país, né, Zé? É um país jovem, muito jovem. Para se terem uma ideia, mais de 60% da população tem menos de 18 anos, né? Ou seja, é um país que tem uma projeção de futuro muito boa. Muitos estudantes preferem Israel para se especializar e alguns até ficam por lá, até por muito tempo, né? E vai, sim, sofrer um abalo muito forte nessa questão do turismo, né? Além disso, as exportações de insumos agrícolas que Israel faz para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, isso vai ficar prejudicado por um tempo, mas por pouco tempo. Quando os portos estão dominados, aí não há a possibilidade de exportação. Mas no caso de Israel, ele está em pleno domínio do seu território, inclusive da saída para o mar. Então é possível que as exportações continuem, houve agora uma suspensão momentânea, por razões óbvias, né? Mas não vai ficar por muito tempo. O primeiro, a primeira repercussão imediata foi o preço do petróleo no mercado internacional. Isso também é tradicional. Quando há qualquer conflito no Oriente Médio, imediatamente o preço do mercado internacional do petróleo dá essa variação. Mas, por enquanto, ainda não há nenhuma repercussão forte em termos de comércios internacionais. Olha, Vitor, depois da pandemia e da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, a economia internacional ficou meio que vacinada desses solavancos de guerras e crises.